Boa tarde a todos que estão a seguir esta iniciativa da Fundação Oriente, para a qual convidámos o Nuno Lubito, fotógrafo, e a Carolina Almeida Cruz, que se apresenta como empreendedora social, e diz que não há de outros tipos, é uma divergência que talvez depois possamos discutir, e o Bruno Neto, que se apresenta como humanista, tem feito trabalho humanitário com organizações não governamentais, etc. O tema é a viagem e o eterno retorno, um tema muito vasto, que dá com certeza para acolher, debaixo deste chapéu, a experiência destes nossos três convidados, aos quais agradecemos a disponibilidade. É uma pena não ser possível fazer também este evento com o público presente, que era o que estava previsto, mas as contingências do momento assim o obrigam. Portanto, para não vos maçar mais com introduções, passo desde já a palavra ao Nuno Lubito. Obrigado, doutora Morim. Obrigado também por estares presente. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui. Aliás, eu tenho uma ligação muito próxima com o Museu do Oriente e a Fundação do Oriente há mais de 20 anos, aliás, e no presente trabalho aqui, e antes de mais agradecer ao doutora Morim e todo o staff, porque desde a Senhora da Limpeza até a toda a gente aqui, eu sinto-me perfeitamente em casa. E estou a ser sincero, porque quem me conhece sabe que eu sou sincero. Hoje é um dia especial para mim. Faz hoje nove anos que eu visitei todos os países do mundo. Ainda hoje me consigo meramente arrepiar com esta sensação de trazer na bagagem, chegar ao aeroporto e ver tanta gente no aeroporto. E nada melhor que juntar dois oradores a este dia tão especial. Falando um pouco sobre mim, eu sou viajante, fotógrafo, sou pai, sou comunicador, já editei livros, já fiz imensa televisão na RTP durante uns anos, e o que me traz a mim hoje a este dia, e creio que aos meus colegas e amigos oradores, é um pouco partilhar sobre o que é que é a viagem, o que é que nos faz crescer a viagem. Dizer-vos também que todas as vossas perguntas são bem-vindas, nós estamos a ver exatamente as perguntas que vocês nos irão apresentar, e eu para já ficaria por aqui, passaria a palavra à Carolina Cruz, que vai apresentar-vos no fundo um pouco aquilo que ela faz, e um pouco daquilo que ela gosta no fundo. Até já, lancem as vossas perguntas e stay on. Força. Obrigada, obrigada Nuno, obrigada Bruno por estar aqui, gosto imenso desta oportunidade, obrigada Dr. Amorim, obrigadíssima. Eu acho que a principal mensagem para mim, quando vi este título e este headline, não é? Quando nos foi apresentado, eu acho que a viagem começa dentro, e eu acho que é uma viagem do mundo dentro, e acredito piamente nesta possibilidade de, nós muitas vezes vamos ao mundo para nos conhecermos ainda melhor e para percebermos de que massa é que somos feitos. e é incomparável, ou seja, Nuno, do todo, nunca tive em tantos países, nem de forma alguma, sinto é que eu acho que uma das características que tenho tem sido a ser uma mingler, eu adoro utilizar esta expressão de me misturar com, e na mistura com, nos últimos anos, gosto de me apresentar como empreendedora social, mas gosto de ver todas as organizações que estão envolvidas de uma forma e num formato de serem empresas sociais onde estive. Hoje em dia estou a lançar a minha B Corp, espero eu, e o que é que eu diria que mais me orgulho de fazer? Todos os países onde estive, todas as viagens que fiz, todos os livros que li neste momento, representam e compartilham da minha identidade, e agora, presente-me desta maneira, e depois vamos entrando em mais detalhes. Bruno, passo-te a palavra. Muito bem, muito bem. Bruno Neto, és tu força. Obrigado. Antes de mais, Nuno, obrigado pelo convite, obrigado à doutora Morinha, obrigado naturalmente à minha querida Carolina, que é a minha amiga já há alguns anos, e naturalmente a todo o staff. Bem, o meu nome é Bruno, eu sou de uma terra que se chama Tramagal, que eu costumo dizer que é o Tramagal conceptual. E é uma terra que tem muita história porque, ainda que tenha apenas 3 mil e poucos habitantes, tem 23 organizações não-governamentais que todos os dias laboram pelo espírito comunitário. E foi um bocadinho esse espírito que eu fazia desde pequeno e que, hoje em dia, nós somos obrigados a pôr esta coisa de ter os nomes e as funções e as coisas todas. E houve uma altura que me perguntaram, Bruno, o que é que é ser voluntário? Ou já foste voluntário? E depois eu vou perceber que desde os 5 anos que eu fazia participações na minha terra e que isso chamava-se vida. E depois agora eu sei que afinal eu fazia voluntariado desde os 5 anos. E eu tendo toda essa experiência desse espírito comunitário, eu percebi que após a minha primeira viagem fora do país, que foi com 25 anos, e o primeiro país que eu visitei, para além de Badajoz, ter ido comprar uns carameles quando era mais novo, com os meus pais, foi a Jordânia. E a partir daí, pronto, percebi que aquele espírito comunitário, com os estudos que eu tinha feito, que eu comecei a trabalhar em projetos de desenvolvimento comunitário e depois especializei-me na ajuda humanitária. E pronto, e de lá, desde essa altura, nos últimos 17 anos, percorri em trabalho, em formação, 35 países. Estamos aqui cheios de Paulo. Cheios de Paulo. Claro, sem contar com aqueles, pronto, que uma pessoa pode viajar ou isso, mas eu praticamente não faço viagens para ir visitar, porque eu não tenho tempo, porque as minhas viagens são as minhas visitas. Até como eu raramente me consigo dissociar, não levar a minha câmera fotográfica, faz parte, não é? Eu gostava de poder ver os comentários, se há alguém que nos está, no fundo, a perguntar ou fazer algumas perguntas. É primordial podermos, boas tardes a todos que estão aí desse lado, lancem as vossas perguntas. Olá, boa tarde, Cristina, Maria, Nicolas Bento, bom amigo, olá a todo o staff, o Museu do Oriente, boa tarde, muito bem. From Greece, olá, boa tarde, Mary, hello, well, we can talk in English also, and French, and Spanish, I think. French, no, please don't. Ok, ok, we talk, I talk, I talk French, don't worry. Podemos ir respondendo, vai. Muito bem, vamos ver aqui alguma pergunta interessante. Lancem as vossas perguntas para que vocês, tanto eu como o Bruno ou até a Carolina, possa responder. Ora bem, parabéns, deixa-me ver que pergunta é que há aqui, boa tarde, Miseu do Oriente, a todos, boa tarde a todos, muito bem. Hoje o nosso tema, normalmente os diretos que eu faço, tem a ver com viagens e fotografia, mas hoje estamos abertos a tudo, aliás o Bruno, como também a Carolina, certamente está aberto a falarmos de tudo. Portanto, lancem as vossas perguntas, que nós estaremos aqui para dissipar as vossas dúvidas, se é que há dúvidas, eu o faço, mas hoje será um direto a três, portanto, estejam completamente à vontade e lancem, como eu dizia, as vossas perguntas. Bruno, deixa-me de fazer uma pergunta. Oh, Nuno, eu ia fazer exatamente a mesma coisa, dizer, oh, Nuno, deixa-me de fazer-te uma pergunta. Então, chuta, 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 chuta. Hoje que é para ti um dia especial e visto que nós os três aqui vimos falar um bocadinho do impacto das viagens e, como a Carolina bem disse e ligou à parte do título, que é, ainda que nós viajemos para fora, nós acabamos sempre por voltar à nossa essência, não é? O tal é pé de retorno. Qual é que foi o país ou a experiência que mais te levou à tua origem? É muito simples. Eu quero lhes responder essa pergunta. Aliás, eu quando estava a ouvir a Carolina, percebi que o meu Vipassana, quando fiz na Tailândia, durante 21 dias em silêncio, inside of myself, é aquilo que eu aprendi a perceber o que não queria na vida. Porque o primeiro caminho que nós temos na vida, para todos, é saber o que não queremos. É mergulhar dentro de nós, como dizia muito bem a Carolina, quando nós entramos dentro de nós. E quando eu fiz um Vipassana na Tailândia, eu sou budista há muitos anos, aprendi a perceber o que é que não queria. Aprendi a trabalhar com o meu ser. Aprendi a ter que mendigar para comer. Porque quando nós fazemos um Vipassana na Tailândia, levamos aquela latinha e vamos buscar comida. Meditamos seis horas por dia. Portanto, sintetizando de uma forma simples, há três momentos na minha vida que me marcaram imenso. O primeiro, quando fui pai. O segundo, quando recebi aquela chakra de sua Santidade de Aralama. E o terceiro, quando fiz este Vipassana. São momentos muito dentro de nós. É o que eu chamo de viagem inside of ourselves. You know what I mean? Inside. Porque não tem nada a ver com os outros. Aquele momento do meu filho, diria mesmo, ter nascido, meteram-me assim, 3,5 kg na mão. E eu fiquei a olhar para aquilo. Era a minha viagem. E agora? Em relação à sua Santidade de Aralama. De facto, foi fantástico. Há muitos anos, há mais de 20 e tal anos. E depois, esse Vipassana, Bruno, fez-me crescer como homem. Fez-me mergulhar dentro de mim. A perceber que horas passava a lagartixa. Porque ela passa à mesma hora. Nós é que estamos numa azáfama tão forte, que não nos dá a oportunidade de nós nos concentrarmos dentro daquilo que queremos. Quero que respondi de uma forma básica. E agora sou eu a fazer-te a pergunta, que já tenho aqui há muito tempo. Bruno, eu sei que, aliás, uma das coisas que nós defendemos muito abertamente, tu és um grande defensor da Palestina, tal e qual como eu. Aliás, o teu braço, eu tenho uma câmera fotográfica e tu tens o mapa da Palestina. E sem querer entrar em política, dizes-me uma coisa. Quando nós, foi o teu caso, quando casamos com alguém da Palestina, eu casei com alguém da Amazónia e as pessoas ficavam muito preocupadas como é que eu casei com uma Índia da Amazónia. As pessoas ficavam muito inquietas, mas uma Índia da Amazónia. E ela adaptou-se. Como é que, quando tu casaste a tua primeira vez, porque nós até isso temos em comum, já casámos duas vezes. Eu casei uma vez na Itália e depois outra na Amazónia. Não estás, não há visto. Deixa-me fazer esta pergunta, como é que toda a sociedade dos teus amigos conseguiu, diria mesmo, entender um casamento com uma mulher da Palestina? Porque é assim, é uma coisa completamente oposta a nós. E uma mulher extraordinária. Sim, sim, é importantíssimo. Sim, sim, aliás, tanto a passada como a presente. A Liga também é a Liga dos Campeões. Muito bem, Bruno, chuta lá que eu estou curioso. Deixa-me pensar por ali alguma coisa. É assim, isto é... As nossas viagens têm a ver também com o relacionamento que nós temos com as pessoas. E eu sou muito soltuda, Nuno. E eu acho que ao longo de todo o meu percurso de vida, eu tenho conhecido muitas pessoas. Naturalmente algumas que não prestam-se em tanto, mas tive a felicidade de me cruzar com pessoas incríveis que fazem parte da minha história, fazem parte da construção daquilo que eu sou. E quando eu... Quando eu fui para a Jordânia, e era o meu primeiro país... Acerto, depois de Badajoz, os carameles, né? Claro, todos os meus amigos me disseram, Bruno, tu és maluco, tu vais morrer ao Médio Oriente. Pá, todas as desgraças. Isto foi em 2003. Estava na Amazônia, entendo perfeitamente. E quando depois... Isto foi logo depois da invasão do Iraque. Quando, um par de meses depois, eu saio numa entrevista do Expresso e houve um especial na Única sobre mim, porque eu estava a organizar uma coisa que se chamava Follow the Women, em que mulheres de 35 países diferentes viajaram de bicicleta desde o Líbano, passando pela Síria até à Jordânia, e aparece-me o Expresso, aparece-me o Única, e o engraçado é que as pessoas que me tinham chamado maluco, que eu não tinha juízo nenhum, foram as primeiras a dizer, é pá, Bruno, eu sempre acreditei em ti, pá, tu és um gajo, pá... Pois, o difícil é nós irmos. Quando lá estamos, depois todos têm orgulho em nós. Então, quando depois começa a acontecer tanta coisa completamente fora daquilo que era o meu pequeno universo, quando eu digo, vou-me casar com uma palestiniana, o pessoal todo... Primeiro vais-te casar, e depois uma palestiniana, pá, tu és maluco, mas depois pronto, mas é como tudo, nós todos temos os nossos estereótipos dentro da nossa cabeça, que nos ajudam também a... A balizar. A balizar e a sentirmos um pouco confortáveis, senão tanta informação nós nos perdemos. E conhecendo-a, não é? E conhecendo agora a minha mulher, Lika, também vem do casa cristão, as pessoas vão perder esse estereótipo. E depois de pior que eu, tu desde casa cristão e palestina, eu dei Amazónia, Peru e Itália. Itália não foi mais para o outro. E então a coisa é exatamente... Como? Mais equilibrada. A coisa é exatamente essa, a partir do momento em que se conhece, e dizer, pá, mas espera lá, tem uma pessoa... Deixa-me ali responder ali uma pergunta. O Filipe Pimenta, Nuno, veste a viajar com uma máquina fotográfica, fazer uma viagem em que nem pensar ao levar máquina, os retiros espirituais não contam. Não, é assim, Filipe, antes de mais, espero que estejas bem, o Filipe é um grande amigo meu, esteve comigo agora no Irão, esteve comigo em Oman, e dizer-te, eu não me vejo, a ti e a todos, eu não me vejo a viajar sem máquina fotográfica. Porque assim, a máquina fotográfica é primordial para mim para reproduzir tudo aquilo que eu sinto e vejo. E mais que tudo, e ao chegar aqui, poder partilhar, porque é assim, a máquina fotográfica dá-nos a oportunidade. Deu agora, eu no meu tempo jovem, tinha slides, e fazia, quando chegava das viagens, fazia um slideshow em casa. Tinha aqueles carris com slides, e aí ia mostrar aos meus amigos e tal. E eu creio que, pois, porque eu já tenho 55 anos. Mas ninguém diz. Não, muito obrigado. O que eu acho, é que a fotografia dá-me a oportunidade de eu depois poder partilhar com todas as pessoas estes momentos, e respondendo basicamente a ti, Filipe, acho que não consigo mesmo não viajar sem uma máquina fotográfica. Sim, claro. Porque faz parte de mim, registrar aqueles momentos. É o teu ADN, não é? É, é, é. É uma extensão, não é? É uma extensão biológica. Certo. Completamente. Certo. Faz parte. Eu sempre comecei a viajar, eu digo sempre que o meu amor é a fotografia. A paixão é a viagem. Porque a paixão é uma coisa curta. E eu, cada país tem uma parte curta, uma parte curta, uma parte curta. Agora a fotografia... é que é a fotografia. Muito bem. Vê se há ali mais alguma pergunta. Eu queria só acrescentar uma coisa que é o que tu estavas a dizer, em relação àquele momento que tu tiveste no Vipassana de respirar fundo, não é? Porque eu acho que isto é um dos temas que eu acho que nos traz até ao nosso presente hoje, que estamos a viver agora. Certo. Esta questão de trazeres o mundo para dentro e trazeres o mundo para dentro das salas de aula, trazeres o mundo para dentro das empresas, trazeres o mundo para dentro de forma a que as empresas percebam e ganhem perspectiva, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas e que faz com que... E, Bruno, tu estavas a tocar num ponto que é a tua primeira grande viagem foi aos 25. Eu acho que é a grande diferença entre quando nós somos turistas e viajantes, não é? Porque a minha primeira viagem tinha oito, mas não foi uma viagem. Não foi uma viagem de desconstruir, de misturar, de perceber cultura, de compreender, de tentar falar a mesma língua, de construir território comum. Agora, há aqui um ponto que eu acho e tenho vindo a deparar-me com várias pessoas que é, eu perdi a conta dos países, mas todas as pessoas com quem falo e quando chego cá a Portugal eu chego muito mais enriquecida, mas também a ter consciência muito mais privilegiada. Sou uma privilegiada, que é esta pessoa que vai e que volta. É porque a viajar, para mim, é uma aprendizagem. Que não tens na sala de aula, mas que era super importante. Mas deixa-me dizer-te uma coisa primordial. quando estávamos em off, estavas-me a dizer, eu ia para ali com um X, eu nunca viajo com ninguém. E vou-te dizer porquê. Eu quando sair daqui para a China e estiver sentado na China continuo a falar português contigo. Se eu for sozinha para a China, eu sou obrigada a abrir-me aos outros. Claro. E acho que essa é a mais-valia, eu estou sempre a dizer aos meus alunos, viajem sozinhos. Estava aqui uma menina, ainda há pouco, que já foi minha aluna, que é a Mariana, que está neste momento na Noruega, que foi só para passar um mês. Eu dei-lhe um workshop fortíssimo aqui em Portugal e ela lá foi à sua vida e disse, agora há pouco tempo estava na Noruega, era para ficar dois meses, três, quatro, cinco, porque foi sozinha. Quando nós vamos, diremos com o nosso melhor amigo, marido, nós ficamos um pouco enclausurados naquele circuito português, not share the culture. Acho que o bonito é quando estamos sozinhos e ficarmos em hostels, que é outra coisa que eu sempre digo. Aqui estão, só para complementar, tu nunca estás é sozinho quando viajas sozinho. Não, não. E esse é o ponto. Certo. Esse é o ponto. Entres no avião. Mas tu escolhes. Mas escolhes. E não só. Escolhem-te. Escolhem-te. Certo. E isso é que é maravilhoso. Certo. Agora, se tu me perguntares assim, é muito bom estar em partilha com... Eu adoro partilhar. Também eu. Adoro partilhar a viagem. Adoro partilhar a viagem com o meu marido. Agora, que não é a mesma coisa, claro que não. Eu tive um ano sozinha e esse ano foi completamente transformador e é completamente distinto se o Pedro estivesse vindo comigo. Estás lá, estás lá. É esse o ponto. Deixa-me ali. Temos ali a Carla Isidoro. Em que país ou cultura... Eu não sei para quem é a pergunta, mas... Em que país ou cultura se sentiram tão em casa como em Portugal? Eu respondo no Irão, que é o meu país preferido. Sinto-me com a língua... A linha persa é exatamente onde eu me sinto em casa. Isto é a minha. Ou então, na Palestina, em Gaza. Tenho um ou outro... E tu, Carolina? O Irão está no meu top 3. É, para o cara. Eu tive um mês lá. Tive só um mês, não tive mais. Adorei mesmo de paixão. Mas para mim, a viagem que eu diria... Não é sentir casa, mas eu vou vos dizer, foi uma viagem que me obrigou a estar com a minha avó e na altura ela já se tinha ido embora para o... Já se tinha tornado pote de estrelas. E foi o Tibete. Foi o Mount Kailash, especificamente. O Mount Kailash, para mim, foi dos locais no mundo onde, sozinha, respirei fundo, sempre sozinha. Esta é muito especial. O Tibete, até estou arrepiada. Sozinha, e onde realmente... Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tinha 23 anos. Não, não, não. Tu vieste pela China ou vieste por Nepal? Nepal. De Buzz? De Buzz. Ih, tão boa como eu. Give me five. Não, give you ten. Nós de enfeitámos as mãos não desfazeram os raios. Exatamente, nós de enfeitámos. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Mas esse, para mim, Tibete, muito bom. Esse, para mim, foi muito relevante num ponto. Esquecaste a converter ao budismo ou nem por isso? Não, do todo. Não? Não, eu não digo de todo com nenhum tipo de crítica. Não me convertia... E este é o ponto. Eu acho que o Tibete, para mim, foi casa, para responder à Carla. Certo. Que é uma ótima pergunta, porque eu não me senti distanciada da minha identidade. Certo. Agora, casa eu construí em todos os países onde estive. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que consegui construir casa em todos os países onde me entreguei. Onde eu era turista, não. Claro. E tu, Bruno? Responde-lhe ali à Carla Isidoro. É uma pergunta que eu nunca pensei e que, de repente, há uma coisa que eu tenho ligado e é a agricultura. Eu não sou agricultor, mas os meus avós eram agricultores e costumam-me dizer assim, Bruno, mas como é que é possível que tu trabalhas na América Central, trabalhas na Mongólia, trabalhas em não sei quantos países da África, no Médio Oriente? Como é que tu te adaptas às coisas? E é engraçado que, sempre que eu trabalho em projetos que têm agricultura, por exemplo, a Mongólia, que foi o país onde eu menos tinha coisas que se aproximavam da minha cultura. As línguas... Tudo distinto. A temperatura, o clima... Tudo, tudo, tudo. Como o tiver. A parte conceptual da vida, a relação com as coisas, completamente diferente. Mas eu trabalho com agricultores. Sempre que eu trabalho com agricultores, eu sinto-me em casa. Porque são iguais aos meus avós. Iguais. Isto é espetacular. Podemos não falar a língua. Podemos não falar... Mas é tal casa que diz aqui a Carla, é casa. Não tinha pensado nisso. Boa. A relação deles com os elementos, com a natureza, com o respeito, com o respeito. É igual aos meus avós. Ou seja, ainda que eu não seja agricultor, e perceba muito pouco de agricultura, mas é onde eu me senti à vontade. Eu sentava-me com estas pessoas da Mongólia que não falavam nada de inglês. Eu falava português, elas falavam mongol. E a gente entendia. Mas tinha a mesma frequência. É isso. Até no silêncio eu compreendi. Portanto, era onde houvesse... Deixa-me lá ver que perguntas é que temos mais. Temos aqui, ora bem, a Carla, bom pomerigio, bom giorno, tudo a posto? Que país ou cultura acabalmente com pessoas? A Carla, que país ou cultura acabalmente com pessoas e porquê? Bem, avanças tu agora ou avanças... Posso ser eu? Ora bem, o que me transformou a mim foi a Amazónia. Na Amazónia fui pai, na Amazónia fiz dois livros, na Amazónia aprendi, olha a Mariana, um beijinho Mariana, já lá vou, é tão querida, é a Mariana que eu estava a falar ainda há pouco. Mas a Amazónia, que são nove países, é importante nós percebermos isso. A maioria das pessoas olha para a Amazónia, julga que é Brasil. E não é. A Amazónia são nove países. Eu, por exemplo, vivi no trapézio Amazónia, Colômbia, Peru e Brasil e a Amazónia transformou-me como ser humano. E porquê que me transformou? Porque eu venho daqui, fui editor do Luxe, eu criei essa revista para a Senhora do Comboio, isto em 2000. E quando me deparo com uma sociedade à séria, Liga dos Campeões, não, porque é assim, criar aquele target, depois de ter vindo da Caras, porque eu tenho 12 anos da revista Caras, não posso dissociar desse patamar, eu consegui fechar aquilo tudo e ir exatamente para a Amazónia. Construí a minha piroga, e comecei a viajar e a perceber mais uma vez quem eu era. Sem saber se era quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, se chovia, onde é que era o médico, onde é que era o hospital. E, portanto, a Amazónia está dentro de mim e faz, no fundo, fez-me crescer, além de ter sido pai na Amazónia e ter casado na Amazónia. Aliás, esta pergunta tinha dois em um. É mais acima, não é? Pois, eu queria só ver não a... Espera aí, para ver... A que transformou... E porquê? Pois, cabalmente com as pessoas. Porque eu, quando estava com os indígenas, quando tu me estavas a falar na agricultura, eu queria os primeiros brócolos. Por exemplo, a Amazónia, o clima é... O clima não, a terra é barrenta. E um palmo. Então, eu comecei a criar brócolos, tomates, fajões, e eu fazer as minhas partes da agricultura. Mas foram os indígenas que me ensinavam imenso. Claro. Porque eu não sabia nada. Inclusive a pescar, eu não me vou largar muito, mas esta história é divinal. Eu sou como tu, Bruno, e acho... Eu falo imenso, mas dizer-vos que eu estava ali, tipo pescador, armado em parvinho, com uma canazinha, e chegou-me um indígena, agarrou-me em duas, três plantas, machucou aquela coisa toda, mandou para dentro de água e disse-me vai lá com o cistinho agora. E eles vinham todos cá acima aos peixinhos, tipo ir ao mercado, tirei, pronto, já viste como é que é? Pá, coisas tão simples. Então sim, eu estava ali eu, feito parvinho, armado em Costa Capariquense, porque eu sou da Costa de Capariquense, aliás, eu sou de Lumiar. Muito bem, antes de ir à Mariana, deixo-vos no fundo também aquela pergunta para vocês, se quiserem. Sim, eu vou pegar nas palavras que o Bruno trouxe, e tu também, Nuno, acabaste agora de dar essa nota, que é, eu diria que a viagem, lá está, esta transformação depende das circunstâncias e o contexto onde tu estás e com pessoa, não é? Com o esponja toer. Tinha 14 anos, quando fui ao Egito com a minha mãe e com a minha avó, ou seja, uma viagem de três mulheres, isto é importante referir. E logo no Egito. Três mulheres, Egito, e houve uma altura que eu fui e tive, dissociei-me da minha avó e da minha mãe, são duas mulheres extraordinárias, fora de ser a minha avó é Colterra e a minha mãe, uma mulher que me permitiu ir, não é? E fui para uma aldeia Núbia e as mulheres estavam tapadas. E lembro-me que aquilo para mim foi transformativo no sentido em que foi claríssima a distinção da naturalidade de onde tu vens, ou seja, de onde é que és natural, o teu país de origem e quando cheguei ao meu, ao guia, eu acho, eu tinha um nome completamente comum, não me recordo, tenho medo de vos mentir e perguntei, porquê que elas estão tapadas? Eu disse assim, porque Carolina, nunca te esqueças, as pessoas não são todas como tu, ou seja, as pessoas não têm todas a oportunidade de ter voz e aquela expressão para mim de... Ele chamava-se Mohamed, não? Literalmente. Eu não queria, eu não queria, eu não queria entrar em detalhes, mas obriga-me, Mohamed, é grande. Mas aquela viagem para mim de 14 anos e aquele choque de, imagina, ok, nós somos todos da mesma raça, mas há uns mais, digo, acho que outros, muito de Orville, não é? Do Animal Farm, do Triunfo dos Porcos, aquilo para mim foi claríssimo, como, ok, eu sou uma perverviada mesmo, porque tenho voz, tenho voz, porque posso estar com o cabelo aqui, posso estar com a roupa que quero e posso ter acesso a. E o acesso não é direito. Certo. E pronto, foi um bocadinho isto. A mim foi... Foi interessante isto em casa mesmo. Aquilo que me transformou mais como ser humano, acabou por ser Angola, o interior de Angola, porque eu trabalhei com... Coriado. Trabalhei num programa de saúde materno-infantil e trabalhei com parteiras tradicionais de 56 localidades. Eu lembro-me dessa tua altura. e foi quando eu trabalhei com o ciclo da vida e com o ciclo da morte e onde estes dois ciclos se tocavam e nós trabalhávamos ali numa linha muito ténue e foi aí que eu percebi que eu tinha muitas responsabilidades e que não podia desperdiçar a minha vida. Peço desculpa pelos termos técnicos em porcarias. Foi aí que eu disse assim, não, eu já fiz muita coisa no mundo, já me diverti. Divertido no sentido também de trabalhar com muitas coisas, mas ainda que eu tenha trabalhado no Médio Oriente com lideranças, com a questão das mulheres, com a questão... Trabalhei em Tegucigalpa, uma das cidades mais violentas do mundo, trabalhei em coisas muito dispares e com responsabilidades grandes, foi ali que eu disse, eipá, eu posso fazer diferença. Eu posso, de facto, ajudar a salvar vidas e depois da saúde materno-infantil fui para a Malária onde distribuí milhões de redes mosquiteiras. Eu lembro-me que andava sempre, eu lembro-me perfeitamente dessa altura. E também gostei de desconstruir a ideia do português em Angola, da relação... Eu acho que há duas Angolas, a Luanda e depois tudo o que é alto. Sem dúvida. Foi a ideia que eu tive. Sem dúvida. E eu vim para o Namibre, cá para baixo, fotografar as Moila. Sim, sim, sim. Mas o que é isto? Isto é outro país. Não. É incrível. Sim, sim. Então foi esse, foi o interior de Angola. Sim, mas tu fazeres isto, esta capacidade de sair dos jardins lógicos, não é? Sim, sim, sim. De te afastar, de te externalizar, de perceber que verdadeiramente consegues ter um olhar muito mais humano do que o olhar português que vai a Angola. É o olhar de lá, interno, intrínseco. Sim, sim, sim. Do misturado. Claro. E as mamãs, as mamãs não me chamavam um branco ou não me chamavam um bruno. Diziam que era mulato. Exato. Mulato porque eu era parecido com eles. Quando nós emergimos na cultura e fazemos parte deles, eles, por exemplo, na Amazónia, exatamente, eles na Amazónia chamavam-me ele presidente, mas por uma simples razão, pela história da comunidade, que pela primeira vez uma mulher conseguiu ser presidente da comunidade. Sim, sim, sim. Porque eles votavam sempre de mão no ar. E quando eu fui para a comunidade do quilómetro 11, começámos a ter voto secreto e pela primeira vez uma mulher ganhou. E nunca mais me esqueço disso. Eu estava ali a ver a Mariana, a Mariana estava, eu não sei se é para mim, ou lá, qual é que é o país que voltaria um beia para todos? Como começou o processo de viajar pelo mundo que motivou o Bajinhos Nuno e que dia maravilhoso hoje. Mariana, antes de mais, gosto muito de ti, porque sabes, estás aí, eu adoro-te e lembro-me perfeitamente da nossa conversa. Antes de tu partires para aí, estávamos na World Academy e quando eu te dei aquela formação e tu voaste e sinto-me feliz por isso. Bem, o país que eu voltaria é, sinceramente, neste momento, eu continuo a achar que onde eu me sinto, de facto, é o Irão. Mas neste momento não ia para o Irão. Neste momento, aquilo que eu gostaria de fazer era ir para um país, de preferência para uma ilha no Pacífico, onde tivesse muito pouca gente e onde eu pudesse ter a minha cabaninha de madeira, tipo um vanuato. Eu tive há pouco tempo um convite para ir trabalhar para Fiji. Sim. E não foste? Era um sítio... Não, não, não. Não, porque ainda não está... Este convite vai nos roubar tudo. Sim, claro. Até um simples abraço, porque hoje, quando nos cruzámos, olhei para ti, tu olhaste para mim, vou-te dar um beijinho, um abraço. Mas onde eu voltaria... Eu não tenho um país definido, mas tenho um local. Praia, Cabaninha de Madeira, Fiji, Vanuato, Samoa, ali aquele pacífico. Ora bem, como começou o processo de viajar pelo mundo? Bem, eu ainda há pouco já disse isso, mas viajar para mim é crescer. E eu quando olhava para a televisão e olhava para as revistas, a grande reportagem do Miguel Souza de Tavares, da Maria... do Paulo Portas, que nessa altura que eu trabalhei com eles, ali na Avenida de Ceuta, era muito pequenininho. e eles falavam do mundo com uma coisa que me deixava tão curioso que eu digia, pá, eu um dia gostava de visitar todos os países do mundo. Ainda hoje, eu olho para mim e digo assim, eu não acredito que o fiz, mas fí-lo. Porquê? Porque agora eu já sei falar sobre a Palestina, sobre o Irão, sobre os Estados Unidos e até sobre a Alemanha, porque já lá estive. Sim, claro. Porque isto é tudo muito bonito. Nós falarmos, mas nós temos que lá estar. Esta experiência de estar no Egito aos 14 anos, qualquer pessoa que possa ter esta experiência vai-lhe completamente mudar a vida toda. Porque viajar para mim é crescer, é aprender. E essa é a razão, no fundo, bem, sobre essa pergunta. Já está ali outra, mas vocês respondam. Não, para mim... Eu vou só dizer uma coisa que tu disseste que eu adoro. E ontem um professor de Washington University com um conjunto de líderes de uma multinacional sediada cá em Portugal, teve uma coisa que eu achei deliciosa e deixem-me só trazer aqui o contexto. Ele é um estudiador, ou seja, está a fazer o doutoramento e uma pesquisa já, ou pós-doc já, e está a fazer dentro dos estabelecimentos prisionais. E o tema dele é como é que faz o link entre aquelas pessoas que estão em estabelecimentos prisionais nos Estados Unidos e com a comunidade empresarial. E só uma nota que era... Chuta, chuta. Nós lançámos este moto porque é um estado limite, porque ele trouxe o death row, ou seja, trouxe ali a pena de morte, eles à espera de morrer, e tocando neste tema também do Bruno, e houve um tema que ele lançou e ele disse assim, ó Carolina, sabes uma coisa, e disse-nos para todos, sabes uma coisa, eu acredito que as pessoas conseguem criar futuro, e este é o ponto, nós conseguimos criar esperança e criar futuro, e as viagens trazem isto, que é a partir do momento em que nós temos um mentor, que temos uma drive diferente, que temos uma missão, que temos uma vontade, e que temos também grit and resilience, mas grit, e o ponto aqui que eu acho que ele trouxe muito relevante é quantos de nós não temos grados à nossa volta? E não conseguimos sair. Exatamente. Eu queria te dizer uma coisa, tenho que dizer isto e tenho mesmo que dizer isto, porque isto é das coisas mais importantes na minha vida a nível de formação. Creio que tu sabes, mas a Carolina não sabe, e a maioria das pessoas também não sabe, dos sítios que me deu mais prazer dar aulas foi dentro de uma prisão. Muita mais. Eu vivi na Colômbia numa prisão natal, ano novo e fim do ano, e aquelas pessoas estavam, uma das coisas que eu não quis saber é os anos que cada um tinha. Nem o crime. Exatamente. Não pergunte nunca o crime. Nós vamos depois minimamente julgar. Então, o que fizeste? É assim, não sou eu. E foi uma coisa tão interessante e a história bonita está aqui. Existe a prisão feminina e a prisão masculina. E então uma senhora, quando me viu que eu estava a fazer a triagem para os meus hipotéticos alunos, porque eu vivi lá 17 dias, ela disse-me, olha, não vejo o meu marido há 8 anos. Você importa-se de me selecionar a mim? E eu disse, com certeza. E esta é, estou toda arrepiada, eu sou assim, os meus amigos sabem que eu sou assim. E então senta-se ele ao lado dela e começam com um touch the skin. Epá, aquilo levou-me completamente à loucura. Vê-los ali a tocar bracinho com bracinho e dar aulas dentro de uma prisão. O meu bolo de anos dentro de uma prisão. É diferente ou não é? Foi uma coisa, bolas. Oh, Nuno, mas há aqui um ponto e passo-te já a palavra. Meu Deus, meu Deus. há aqui um ponto que eu acho super relevante quando nós falamos de estabelecimentos prisionais, nós estamos a falar de preconceito interno e externo. Certo. Nós estamos a falar do interno lá, mas estamos a falar aqui nós à espera de acolher o outro. Exatamente. E houve uma frase que um deles em Caxias me disse num programa que era Behind Bars with Shakespeare, que faz parte da organização que já digo o nome por causa do país, que voltaria e tem que voltar num compromisso de honra, que foi... Eu perguntei-lhe o que é que tem abundância? E ele disse tempo. E eu... eu tinha 25 na altura, 25 anos. Tente resposta. E eu assim, calai-me e disse assim, bem, aquilo que eu me estou sempre a queixar não tenho para os meus avós, para o meu marido, para ninguém. É verdade. O tempo é uma gestão e lá gera-se o tempo. E ele assim, ele olha para mim com ar, mas oiçam, assim, tranquilo, um calmeirão, tempo. E eu assim, tem toda a razão, faz todo o sentido. Porque se pensa dentro de uma prisão. É esse o ponto. É porque se pensa, porque se faz vipassana, mas estando lá, não é? Parabéns. Parabéns. Mas o país ao qual eu voltaria... Estão desinfetadas as mãos. Não, nós desinfetámos mesmo. Ah, pois é. Desculpe, nós desinfetámos, eu estou contigo. O país que eu voltaria um deles, chamado Pradip, mas não só, mas é o Hugo Palo e o Pradip, são as duas pessoas que mais me influenciaram. Depois há um outro conjunto, mais 13, o deles, o Rajip, que alguns de vós sabem a história, mas... E foram quem me chamou Sapaná, quer dizer, sonhei nipalês. Certo. E esse é o... Dream, sim. Dream, exatamente. E eu acho que esse país, eu tenho um compromisso de dor, eu estive lá em 2010, eu tenho 34, ou seja, eu tinha 24, tenho muitas saudades, quero lá voltar. Grande país. Sabes que o rei do Nepal faz anos no mesmo dia que eu, nunca mais me esqueço. E em 28 de dezembro tinha lá as velinhas. Dizem que 8 de dezembro? 23. É, o mesmo staff. Caprincón. E teimoso até dizer sempre. Eu nunca mais me esqueço que eu subi para aquelas escadas que era, mas isto é o a party. E eu disse, está bem, é a minha party também. Bruno, respondo também a tua pergunta que eu tenho ali uma. Não, não, não. Onde é que sentiste em casa, basicamente? Acho que a pergunta era essa. Não, não, não. Qual era o país que voltarias? Voltarias, sim. Mariana Pisa, não foi? Certo, a Mariana. Uau. A Mariana. É assim, eu voltaria a alguns, não voltaria a todos, porque acho que eu sou um bocadinho um colecionador. E então, mas há um país que eu também tenho uma dívida, que foi dos sítios onde eu mais aprendi, e já que estamos a falar de prisões, não é? foi as pessoas de Goma, na República Democrática do Congo, foi onde eu me senti mais privilegiado, foi onde eu me senti mais, onde eu me reduzi em termos... Era a tua bebê que ia contigo para o escritório? Não, Serreliô, Serreliô. Serreliô, Serreliô. E lá, foi onde eu, disse não, tu és demasiado em muita coisa, tu tens de voltar, tens de ser mais humilde em muitas mais coisas. E um dos sítios onde eu mais, onde eu fiquei machucado, e é uma coisa em que é um país, é um sítio onde estão as Nações Unidas, onde estão todos os grandes doadores internacionais, onde estão todos... E foi uma prisão de crianças, uma prisão onde crianças com cinco anos, com seis anos, com sete anos, estão presas, e estão presas e a comida que dão, se é um saco de feijão com cinquenta quilos para comerem durante o mês. E é o saco de feijão. Depois eles é que têm que fazer lume, têm que arranjar água, têm que fazer essas coisas todas. Vai lá, vai. E... E... porque nós tínhamos que... Era aí que voltavas agora? Eu voltava. Pelo compromisso da obra. Voltava pelo compromisso da obra que eu tenho. Certo. E pelas pessoas todas que ainda hoje eu trabalhei em tantos sítios, fiquei comigo em tantos sítios, com staff em tantos sítios, mas são os do Congo que mais falam comigo no Facebook e que me mandam e que me mandam Bruno, como é que tu estás? Como é que está a tua família? São mais leais. E eu... É como a Amazônia. É como a Amazônia. É o cachimbo no pau. Dói aqui no coração. Ora bem, o Nicolás Bento é um bom amigo meu também. Boa tarde, Nuno. Conhecendo-te e sabendo o teu amor por Portugal, como descreves pelo mundo este nosso paraíso, na verdade trouxeste-nos o mundo e levaste-lo pelo mundo. Antes de mais, Nicolás, um abraço grande. É assim, Portugal para mim tem tanta coisa, acho que das poucas coisas que aqui em Portugal falta é mais autoestima. Falta-nos autoestima. Porque nós temos sol, temos segurança, sabemos receber como ninguém. Não é por acaso que há três anos ou há quatro que somos o melhor país do mundo e o melhor país da Europa. Não é por acaso. Porque nós temos aqui 300 quilómetros para a direita e 650 para cima, o tamanho que temos. Nós somos bons na brisa, nós somos bons nos implantes, não sei de quê, nós somos bons no futebol, nós somos bons naquilo, o outro é com o outro. E se nós olharmos o tamanho do nosso país e a grandiosidade que nós temos, já não estou a falar da parte da colonização, porque isso eu não me orgulho tanto, mas orgulho-me de ser português e em todo o lado onde eu estive, nunca houve ninguém que me dissesse, és português, não prestas. Nunca, não me recordo, eu já estive em tudo o que é país do mundo. as pessoas dizem português, às vezes vão lá para o futebol, lá para o Ronaldo, para aquelas coisas. Mourinho, Figo também, está nos anos, isso era Figo. respondendo ao Nicolas, dizer que Portugal, para mim, é fantástico, eu ainda, ontem estive na praia, ali na Fonte Atalha, onde eu vivo, olho para aquelas 36 quilómetros e digo, sol em novembro, mas quem é que tem isto? a comidinha, que é uma delícia, o clima, a segurança, ou seja, Portugal está no meu top 5, mas não está numa top 5 para eu ser português, está numa top 5 porque eu acho que temos tudo para ter tudo. Bruno, tens ali do Carlos Maia uma pergunta, responde, qual foi a experiência mais gratificante que tiveste até hoje? Eu disse que teve, eu digo que tiveste. O Carlos, o Carlos é um bom amigo, um bom amigo do Tramagal. É o mestre das partilhas, lá em cima. É um mestre, ele é 17 estrelas. E é uma pessoa que tem um trabalho social incrível, chamando com a Comunidade Sem Abrigo aqui em Lisboa e é uma pessoa que dá, 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 e é uma pessoa do coração. Oh, Carlos, qual é que fez a experiência mais gratificante? Eu creio e não tenho dúvidas que foi há duas que lá está, tem a ver com o ciclo da vida e com o ciclo da morte. Duas. Muito. Sempre que eu trabalhei em saúde pública, eu trabalhei durante sete anos em saúde pública, estive nos Ébolas, Congo e Serra Lioa. Trabalhar nos hospitais é incrível e é brutalmente gratificante quando tu tens pessoas que tu ajudas a salvar a vida e tu ajudas a salvar a família. Trabalhar com as partilhas tradicionais de Angola é a mesma coisa, trabalhar com com as doenças relativas à água no Congo, nos grandes lagos do Congo, a mesma coisa. O mais gratificante é tu dizer assim, fogo, as coisinhas pequeninas que eu fiz ajudaram a salvar tantas, 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 tantas vidas. Isso é gratificante. É regozejante, é mesmo. Eu acho que essa tua veia budista, porque eu sou budista, são nessas pequeninas coisas, é por isso que eu te admiro muito. E quando eu pensei neste 11 do 11, eu disse, o Bruno, aliás, nós já andávamos há meses para conseguir ter, e aliás, é regozejante ouvir falar, porque salvar uma vida não é comprar um carro, não é comprar uma casa. As pessoas, quando nós nos sentimos e dissemos assim, eu ajudei a salvar vidas, bolas estão mais gratificantes cá na vida, Bruno. E pronto, ora bem, pergunta aos três, sentem que quanto mais se contactam com a diferença, mais tolerantes e empáticos se tornam, chuta tu, primeiro. Ou então, ou eu, não sei. Esta mulher é uma mulher muito especial na minha vida, é a minha mãe. Ah, mas eu não sabia. Não, eu não sabia. Eu não sabia que era a tua mãe, eu disse, chuta tu, porque senti, senti, era teu. Olha, é que ser a minha mãe, ainda por cima, ela fez esta pergunta, eu acho que não é só a diferença, ou seja, não é só o contacto com a diferença, eu acho que a constatação muito de um livro de memórias de Adriano, quem me conhece sabe que é um dos livros que mais me marcou, que é exatamente este histórico que o Bruno acabou de contar, que é o contacto com a morte. Para mim, é sem dúvida, a morte, o instinto de sobrevivência, a capacidade, tu tens que ter durante, mediante determinadas situações, a resiliência, a resiliência. e eu acho que isto foi, a minha mãe sabe disto, o meu trabalho no Nepal, mas na Índia especificamente, com escravas de sexo, eram 60, e das 60, uma não quis colocar a filha como escrava de sexo, e o meu trabalho, e tu sabes, Bruno, é que nós nos conhecemos, ou seja, numa organização das Nações Unidas, e depois, a minha necessidade de ir hands on, não é? De ir à prática, de ir ao terreno. E eu acho que este ponto foi, a minha constatação de que o tema de nós pertencemos verdadeiramente a um país que é como Portugal, e que eu saio de casa, como eu quiser, saio vestida como eu quiser, não tenho um preconceito subjacente, mesmo que tenha, bola para a frente, porque estou diluída no outro. Certo. Quando estou num país como Margal, onde tem, Índia, Margal, cidade de Margal, e que tem goa ao lado, as praias são paradisíacas, onde tem um estrangeiro, o branco ali, mas ao mesmo tempo, onde estou a debater-me com um tema que é desumano e de falta de direitos humanos. O Dote, por exemplo. Exatamente. O Dote. Eu estive 11 vezes na Índia, já lá vivi. E tu percebes, Nuno, perfeitamente, o que é que quero dizer. Por isso, isso para mim, essa diferença é a diferença onde os direitos humanos são aplicados e tangíveis e práticos, diversos daqueles que não são. Eu não estou a dizer que estamos num mundo perfeito, aqui em Portugal, mas em comparação com aqueles mundos que já viajámos e que já fomos dentro, eu aqui sou mulher, na minha totalidade. Sim, sim, sim. E em muitos outros países, o direito humano a ser mulher, foi colocado em causa, muita gente. Bem, em relação à tua mãezinha, boas noites, tem aqui uma menina capricórnia que é terrível no bom sentido. Mas respondendo a... Uma das coisas que eu acho é que as viagens, de facto, nos fazem ser mais tolerantes e onde eu aprendi a ser mais tolerante, ainda tenho muito para trabalhar. Aliás, a minha mãezinha diz-me exatamente isso, que eu tenho que falar menos, ser mais humilde e ser mais tolerante. A minha mãezinha diz-me isto. Diz, diz. E ela certamente me está a ver, e a relação que eu tenho com a minha mãezinha, ela liga-me quase todos os dias a saber se eu como, se não como, mas é em relação uma falta. Deixo-me lhe dizer que, de facto, as viagens fazem-me ser mais tolerante exatamente por estes pontos que estávamos a falar. Eu lembro-me perfeitamente quando estive em Gaza, na Palestina, e quando entrei dentro de um hospital e quando comecei a fotografar, foi das coisas que eu me custou. e eu já estive em várias guerras, estive na Sérvia, em 1995, vi vales comuns, vi aquilo tudo, mas quando eu entrei em Gaza e olhei para aquele chão, para aquilo tudo, a minha tolerância, a minha compaixão mudou e eu tive que parar, porque eu não conseguia fotografar mais naquelas situações, porque não estamos a falar aqui do Macuf, passo a publicidade, não é? Estamos a falar num hospital que desliga tudo de geradores. e não estamos aqui armadas em coitadinhos, portanto, a tolerância, uma falta, deixe-me lhe dizer, que impera nesses momentos, porque nós temos que ser tolerantes e temos, mais que tudo, se calhar, pôr-nos na parte e no lugar dos outros. Porque as pessoas olham para nós e é assim, aqui em Portugal, parece que não, temos a segurança social, qualquer coisa, temos hospitais grátis, agora, há sítios, como tu falavas, mas espera lá, mas quem é que vai defender as cravas do sexo? Nem se pode falar. Não, não, elas são mesmo consideradas... Eu sei, eu sei, depende da castra. Com certeza. Portanto, Mafalda, esta é a minha opinião, não sei se o Bruno quiser também falar sobre tolerância. Mafalda, antes de mais, tem uma grande filha. Pois tem, tem. Gosto muito da Carolina há muitos aninhos. Minha mãe gosta muito de ti também. Muito obrigado, muito obrigado. E nem nos conhecemos. Para mim, há aqui uma coisa que é importante desconstruir e é uma coisa que eu digo sempre quando falam em uma conferência ou alguma coisa que seja, que é, nós somos como casas e se queremos construir um segundo andar nós temos que desconstruir. Com certeza. Temos que desconstruir. Nunca podemos construir se o cimento estiver seco. Se tivermos um telhado, esse telhado é a nossa segurança. Nós temos, para crescermos, temos que destruir esse telhadozinho para depois o cimento colar e aí podemos continuar a ir para cima. Segundo, terceiro. Como não? Mas para construir precisamos sempre, sempre, sempre desconstruir. E isso é aquilo que algumas viagens, porque, e aqui eu quero, porque nem toda a gente que nos está a ver, se calhar, já fez uma viagem destas, há muita gente e com todo o respeito, vai fazer uma viagem, mas vai para um resort, vai ficar num resortzinho, vai comprar a viagem toda. É uma prisão de ouro. Isso é uma prisão de ouro, não há uma viagem. Pronto, pronto. Pronto, mas para que toda a gente perceba, desculpa te interromper, estão desversados dentro de um resort, nove dias, e dizem que estiveram no México. Claro. Desculpa-me, eu não tenho nada contra, mas isso não é viajar, isso é ser turista. É isso que eu quero desconstruir, ou seja, não é preciso só viajar, é preciso a tal coisa que vocês nos disseram, que é o conceito de alteridade, que é o facto de nós conseguirmos nos projetar no outro e para percebermos o outro temos que, como diria o Nelson Mandela, temos que descalçar os seus sapatos e se eles estão descalços temos que nos descalçar. Portanto, a viagem, a viagem, como não, e a viagem para que de facto nós possamos interagir com o outro para termos, para não vermos o outro como o exótico, não é? E para vermos o outro como um ser humano, nós temos que desconstruir e sem essa desconstrução em qualquer viagem é impossível nós de facto podemos aprender podemos ser mais tolerantes porque até a questão da tolerância é uma palavra que eu risquei há muitos anos porque tolerar é permitir que o outro seja qualquer, eu não permito nada porque eu tenho que ser mais humano e eu não tenho que tolerar, eu tenho que aceitar ou não aceitar, mas tenho que respeitar. Tem que respeitar mas primeiro é aceitar. Eu tenho que conseguir perceber o que é que é o outro, ter do lado do outro, perceber o que é que é o outro, como é que ele viveu, como é que ele nasceu, não ver a fronteira, qual é a nutrição que ele teve, não é? Portanto, sem dúvida nenhuma. Nicola, está ali mais uma pergunta para ti, Bruno, primeiro parabéns pelo teu trabalho e obrigado por o fazeres, depois de teres visto e transformado tantas vidas como encaras as dificuldades do dia-a-dia é que para ti é um verdadeiro problema. Tu consegues... Sim, sim, sim. É assim, isto é... Eu quando chegava a Portugal e via os meus amigos queixarem-se que faltou internet ou que está muito calor ou que não tenho ar-condicionado ou... Eu ao início eu era muito... Logo ao início eu ficava irritado, ficava profundamente irritado e eu tive de aprender, uma vez mais, tive de desconstruir-me porque eu tenho de me ter na cabeça que é aquela coisa de white people's problems. Portanto, que é a coisa do... Portanto, eu tive que desconstruir no sentido em que eu tenho de perceber que para estas pessoas estes são, de facto, problemas e tenho de ver que nos outros lados o facto de poder morrer por insegurança, poder morrer... por não poder comer, por não poder passar o barco, por não poder visitar a mulher ou por não poder trazer comida para casa. Exatamente. Eu tenho de pôr isto em perspectiva. Agora, sem dúvida nenhuma que... Se eu ponho isto na balança, quer dizer, eu aqui vivia numa... completamente a faltar-me moar todos os dias porque eu dizia sempre aos meus amigos e isso não é um problema. Como é que é possível nós termos água? Se eu chego a casa, abro a torneira e sai água, tipo, água sem parar e tipo... O outro tem que ir ao poço com o balde e tens que puxar e nem sempre há. A média são andares cinco quilómetros para lá, cinco quilómetros para cá. E tem que ser as crianças... Que é do rio. E tem que ser as crianças que vão fazer isto porque os pais ou estão a trabalhar ou estão no desíduo. Portanto, eu tenho que pôr na minha cabeça e tenho que dizer Bruno Neto, calma-te e tens que perceber que aqui isto que as pessoas estão aqui a queixar de facto é o problema para elas. Deixa-me contar três segundos. Claro que sim. Uma vez eu fiquei completamente abesmado com o que estás a dizer. Venho desta sociedade e sei o que tu disseste é verdade mas estava a comer uma sandos na Somália e quando nós comemos uma sandos caem migalhas. O que é que eu fiz? Os putos mandaram-se para o chão às migalhas. As pessoas estão pensando mas eles só falam de coisas tristes só falam não é que são pequeninas coisas onde as pessoas vão às migalhas migalhas aqui para mim é uma coisa que não qual migalha nós tiramos são essas pequeninas coisas que damos um sentido primordial à vida ao próximo e o verdadeiro valor da dor e da dor nós fazemos as nossas necessidades em água potável certo? Exatamente esse é o ponto quando as pessoas nem têm água não têm água potável sabe-se uma coisa sabe-se uma coisa deixa-me dizer esta que é linda toda a gente toda a gente acha que quer mudar o mundo ninguém quer começar por si sim claro o mais interessante é que existe 10% do mundo passa fome sim ou 15 ou 20 e depois há 5% faz dieta sim claro é uma delícia é uma delícia como é que tu consegues balancear isto como é que tu consegues explicar um menino da Amazónia ou do Congo que vai fazer dieta se ele não tem um quilo de arroz temos 800 milhões de pessoas que todos os dias vão para a cama com fome 800 milhões temos que mudar esta energia porque se não morremos as pessoas matam-nos lá em casa muito bem que culinárias do mundo estás a ver comer são excelentes Bruno tu a cozinhar é um best olha sabe uma coisa em private não me esquece que te diga hoje vou a jantar a casa do menino hoje vou a jantar a casa do menino não posso portanto o menino convidou-me para jantar porque é assim olhar o Bruno a cozinhar é talvez das coisas é um artista mas é mesmo é um artista isto é incrível fazes o pão ele põe os cereais depois dá a receita toda é espetacular a tua mulher deve ter uma sorte mas olha começo por ti tu és o mestre da culinária diz-me lá o que é que tu achas que para ti a culinária é aquela que te marcou ou aquela que tu gostas mesmo tu deves gostar de todas não é? sim aquela que tu gostas mais o que é que comias agora por exemplo? comia um shuarma sírio boa neste momento era um shuarma de sírio damasco e tu por exemplo Carolina o que é que tu comias agora? fome shuarma estás tu a pensar como é que se chama? esta maionese? um garlic cheese nane é? um garlic cheese nane eu comia um eu sou fascinado de comidas japonesas eu comia um sashimi de atum da barriguinha de Tóquio mesmo do fish market não sei se algum de vocês já foi ao Japão adorava ir ao Japão o Japão tem o fish market tu na fish market então de manhã às seis da manhã bem a cortar aquele atumzinho da barriga aquele sashimi ali era já 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 muito bem ora bem meus queridos queria perguntar ao Bruno se Beja é uma cidade especial olha Beja eu estudei em Beja portanto eu estive lá quase quatro anos da minha vida boa então deves conhecer a Angela conheço conheço a Angela não era da minha turma mas estudou numa turma a seguir e entretanto naturalmente ficámos amigos é assim uma das viagens mais importantes da minha vida foi ao Alentejo porque para mim o Alentejo enquanto ainda que eu esteja o Tramagal que eu hoje em dia demarquei e quando eu for presidente quando eu for presidente da junta tem que ser Tramagal quando eu for presidente da república Tramagal vai passar oficialmente para o Alentejo porque é Alentejo portanto eu conhecia o Alentejo um bocadinho um bocadinho já vou criar o hashtag de Bruno um dia desde a brasileira do que o chapéu lembras? não, não ainda que não estava mais parecido não, mas parecia parecia aquele chapéu o chapéu da Mongólia ou da Rússia ou do Cazaquistão parece mesmo um presidente sim, sim, sim está claro portanto eu voto em ti eu também mas eu tenho muita isto sem brincadeiras é que tu não tenho muita gente a dizer Bruno tu tens de ser presidente um dia bem de qualquer das formas não estou a lançar a minha candidatura mas Beja foi muito importante para mim porque enquanto puto o Alentejo para mim era eu ia passar férias com os meus pais para o Algarve então o Alentejo era aquele sítio onde nós parávamos para comer qualquer coisinha e para ir à casa de banho e era isso e eu quando fui estudar para Beja e estudei muito antropologia etnologia etnomusicologia e trabalhei com com pessoas da aldeia da luz da antiga cidade da aldeia da luz da aldeia da... da antiga cidade da antiga aldeia da luz quando eu trabalhei com grupos de tecante e eu conheci uma profundidade humana que eu vi muito pouco o profundo Alentejo do Baixo Alentejo eu ia para aí aos 10 anos para Moro é brutal eu ia para as pessoas é brutal é brutal exatamente eu ia para ali muito perto e aquilo era outro mundo completamente e a profundidade das pessoas de Beja e do Baixo Alentejo marcaram-me porque foi daí que eu depois me comecei e a palavra solidão e a palavra solidão sim deixem-me só fazer uma pergunta mas queria será que nós conseguimos ver havia ali mais uma pergunta em baixo que não consegui agora sim peço desculpa que era tu Beja queres falar sobre Beja não vamos ver queria perguntar ao Bruno se Beja é uma cidade especial já respondi deixem-me ver se há mais alguma pergunta ok temos de acabar portanto foi um prazer não há mais perguntas não há mais perguntas então só queria contar uma coisa na sequência daquilo que tu estavas a dizer Bruno e Nuno uma das coisas que a mim mais marcou sobre a inutilidade às vezes que nós não temos consciência e temos que nos desconstruir e temos que ir ao cimento foi num hospital em Nuno Pal onde Nuno Pal os médicos são segundo as profissões e o hospital estava sem eletricidade e de repente eu tenho um miúdo eu tinha levado um dos meus rapazes lá e tenho um miúdo ao meu lado se é uma perna e eu dou-lhe um bem-nuron e ele tinha sido atacado por um jacaré e aquilo para mim foi eu dei-lhe um bem-nuron aquilo que eu tomo quando tenho uma dor de cabeça e ele estava sem uma perna e eu assim eu caio em mim e digo assim pera eu lembro perfeitamente eu escrevi sobre isto eu olho para ele ele não tinha a perna e eu disse assim está sozinho e eu estou e eu fiquei mas o que é isso? onde é que está a ambulância? onde é que está aquilo? onde é que está o outro? onde é que está tudo? e por isso eu acho que esta tua consciência de que não podes vir com aqueles olhos para aqui é fundamental sim, claro porque senão tu a minha mãe lembra-se deste momento e o meu pai também eles não me reconhecem no aeroporto eu estava sem sorriso e tu não podes trazer isso contigo tu não podes ad eternum sim, sim, sim promover eu acho que as viagens que todos nós os três fizemos são viagens que não são equiparáveis àquilo que a maioria das pessoas fazem porque é assim aquilo que está aqui a Carolina a contar é assim sem portugueses não fazes tu por exemplo em Goma no Congo eu na minha Amazónia no meu Iêmen e tudo isso eu acho que são estas grandes riquezas e somos nós aqui que temos a obrigação e eu sinto um grande artifício a ti de dar voz e de motivarmos os mais novos e educarmos e de podermos lhe podermos dar mundo porque são estas experiências que nos fazem ser pessoas diferentes tínhamos um Ferrari um Jaguar indiferente isso para nós e eu estou a falar por todos isso para nós faz-nos pessoas se calhar com um sentido de reflexão sobre a nossa sociedade e eu acho que isso é extremamente importante eu não sei quanto tempo mais nós iremos ter para uma hora estamos à vontade para poder falar portanto Bruno deixa-me aqui lançar-te uma ou duas perguntas visto que não há mais perguntas do outro lado mas deixa-me fazer aqui uma pergunta se tu pudesses neste momento e isto é muito importante o que eu te vou perguntar o que é que tu farias em Portugal que instituição ou onde é que tu darias voz para poder mudar alguma coisa e complementar porque repara uma coisa todos nós gostamos de criticar isto é tudo muito giro muito bonito mas espera lá as soluções nós queremos as soluções eu conheço-te há muito tempo e sei que és um homem de grandes missões imaginemos que eu tinha budget e dizia-te Bruno o que é que tu irias fazer neste momento é porque certamente há muitas pessoas em casa ou que nos estão a ver ou que nos poderão depois visualizar e se calhar até podem ter esse budget para ti às vezes as coisas a frequência do momento porque eu sei tanto tu como eu ainda não falei com a Carolina nós sentimos um pouco mal aproveitados em Portugal várias vezes tu ligas para mim eu ligo para ti ainda ontem eu estive a falar contigo mas eu te disse pá eu tenho que ter aqui para dar a isto e não sei o que portanto agora neste momento para mim diz-me o que é que tu farias Bruno o que é que se tu pudesses fazer criavas o que o Monge criavas uma diz-me sem abrigo ias para os sei lá não sei diz-me o que é que tu farias estou curioso com essa esta pergunta que quero fazer esquece o budget imagina que tens anelimento de budget porque é importante também com certeza sim sim claro é assim para mim sem dúvida nenhuma e eu posso chocar um bocadinho com o que eu vou dizer mas para mim o problema barra solução do mundo é política política no sentido em que para mudar o mundo tu tens tu podes ir mudando todos os dias e podes ir trabalhando todos os dias e podes criar impacto em muita gente em muitas coisas agora se tu não tiveres lá em cima governantes que de facto têm duas coisas houve um senhor já com 80 e tal anos uma senhora desculpa uma senhora que eu conhecia quando ela tinha 83 anos e foi das pessoas que mais me marcou e mais me ensinou numa fase fundamental na minha vida com 20 e poucos anos foi Helena Cidade de Moura que já morreu ela era presidente da Civitas e tinha um centro de investigação ação incrível e ela dizia que havia duas coisas que eram fundamentais em qualquer profissional que era bom senso e senso comum sem estas duas coisas tu podes ter as melhores ferramentas mas depois a parte do dar e a parte do fazer e a parte de poderes pôr no lugar do outro tu deixas se não tiveres senso comum e o bom senso também tem o bon sens em francês que é mais profundo que é mais tem mais peso do que o português do que o bom senso português porque o bom senso é um bocado tipo aquela coisa o senso comum mas não é o bon sens é uma coisa mais profunda mais filosófica e é isso que eu acho que falta a muitos dos nossos governantes a muitos dos nossos políticos e empresários só que empresários e pessoas que têm poder eu gostava de ter naturalmente mais poder para poder chegar a mais gente e sem dúvida nenhuma que uma das coisas que eu fazia e a Carolina conhece também esta a minha parte era melhorar tudo o que é o nosso sistema de ensino tudo o que é a nossa a parte da educação a parte dos programas de intervenção e de cidadania e a parte da participação certo e sem dúvida nenhuma partindo da mesma ideia que é aí que está o risco porque tu ao nono ano és obrigado a escolher um caminho mas quem é que com 14 anos consegues escolher um caminho do nono ano chegas ali e tens que escolher esquerda ou direita e eu acho que esse sistema que tu estás a falar é aí que está a pecha e com muito empreendedorismo com muita questão de perceber como é que eu posso ser melhor como é que eu posso ter melhores impactos mas espera há aqui um ponto que tu estás a tocar e o Bruno sabe disto ele conhece-me já há algum tempo eu acredito numa premissa muito própria é walk the talk porque a partir do momento em que tu tens uma premissa deste estilo de quereres acrescentar viajas vais ao mundo dentro queres trazer contigo então bora aí trazer aprendizagens e bora aí perceber qual é a tua identidade e meter em prática e uma das coisas que para mim foi taxativa e estou-te a ouvir Bruno e Nuno eu acho que eu gosto-me focar naquilo que é os unbalances ou seja quais são os desequilíbrios da vida e para mim um dos maiores desequilíbrios que tu tens a nível internacional por isso não é só Portugal mas cá em Portugal foi um dos meus grandes focos durante oito anos quando fui o líder da Sapaná que é uma ONGD mas que se comporta como empresa social foi a justiça que é como é que tu consegues fazer o movimento de sândris que é olhares para dentro dos estabelecimentos prisionais retirares as pessoas neste momento os contribuintes gastam em média por dia 500 mil euros por isso tu tens que decifrar isto tu tens que falar tu tens que tangibilizar com os economistas com os líderes mas também tens que ir à legislação e dizer meus caros se eu vou continuar a ter empresas que pedem cadastro e cadastro esse mesmo de miúdos que têm nove meses de pena e eles não podem nunca ingressar no mercado inclusivo não é corporativo é inclusivo então muito francamente eu vou sempre aumentar o ciclo vicioso e não virtuoso portanto temos que mudar a justiça a educação a formação mas toca-se aqui o que é o direito não é justiça a partir do momento em que o direito não é justiça nós temos que olhar para aquilo que são as necessidades e perceber que eu acho que isto é um dos pontos que é em que é que nós somos bons a brincar com os vários players da sociedade empresas são fundamentais a estarem envolvidas nós precisamos deles nós precisamos dessa força motriz mas ao mesmo tempo precisamos de esclarecer sensibilizar onde escolas mas não só escolas universidades porque aqueles que não tiveram hipótese também têm que receber esta sensibilização e ao mesmo tempo e depois precisamos dos políticos para decretar leis e para pôr a máquina a andar são eles que põem pelo menos são eles que aprovam as nossas porque o cidadão comum diz olha meus caros então como é que é nós temos que e eu acho que isto é uma das coisas que eu tenho mais orgulho e posso falar porque já não estou na liderança a Sapaná foi escolhida como um dos 30 casos a nível internacional ou seja são 30 casos a nível mundial nós vamos representar Portugal como um case study de justiça restaurativa boa nas Nações Unidas isto para mim independentemente das Nações Unidas ou não para mim é dar voz aquilo que são os três players que é política social e económica e o indivíduo certo e isto é fundamental estar envolvido cada vez mais e o setor social como é óbvio mas por consequência não há muito bem deixa-me de fazer uma pergunta já agora a ti Carolina uma pergunta muito simples o que é que tu achas por exemplo se eu agora te desse um projeto não em Portugal não em Portugal e também não no Nepal se eu dissesse assim Carolina para onde é que tu ias e que projeto é que querias fazer o que é que está aí dentro que ainda não conseguiste realizar porque todos nós temos mais sonhos eu visitei todos os países do mundo mas eu tenho muito mais coisa sem ser em Portugal vamos fazer um governo imagina o que o que o que vamos fazer um governo não vamos fazer um governo não 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 estou brincando vou-te responder por exemplo um desejo que tens aí dentro que querias por exemplo ser útil lá em Índia o Nepal não que eu já percebi que é muito forte para ti e Índia também e Maldivas também e Marrocos também agora o que para mim para mim foi fundamental e eu percebi e sabes Nuno isto para mim é um tema muito desafiante porque eu abomino eu acho acredito piamente que eu acho que eu estou sempre a aprender e estou sempre à boa rasa mas há uma coisa houve uma declaração universal publicada em 1948 que é o documento mais traduzido do mundo dos seus direitos humanos são 30 artigos com subartigos e para mim ficou claríssimo no ano 2020 que estamos a viver eu já sabia disto 436 milhões de crianças até aos 12 anos não têm acesso à conectividade 436 milhões o que eu estou a dizer é o seguinte é a partir do momento em que eu sei isto isto tem que ser subjacente incluído nos direitos humanos sem dúvida porque esta geração daqui a 20 anos o que é que ela vai ter zero porque é ali que se começa exatamente e agora leva-me a este ponto que é eu senti nos últimos 10 anos da minha vida e eu acho que tu Bruno nós os dois falámos sobre isto já há uns anos que foi tu tens que trazer a academia para o pé de ti no sentido em que tu tens que escrever sobre aquilo que fazes que pode ser a voz pode ser um documentário pode ser este tipo de situações onde estamos aqui em conversa entre amigos mas tu conseguires tangibilizar decretar agregar na academia e isto tem sido a minha pesquisa agora de doutoramento que é como é que eu incluo dentro da declaração um novo artigo dos direitos humanos complementares aquilo que está feito acrescentar tangibilizar materializar as pessoas perceberem assim ok porque as coisas que foram feitas há 50 anos em 1948 segunda guerra mundial isto fez todo o sentido não é? a vida vai mudando e nós temos que ir fazer upgrades por exemplo e eu acho faz sentido e os direitos humanos e se me permitem há uma coisa que é como foi dito e muito bem que é os direitos humanos nascem num momento em que é importante focar sobre o indivíduo com certeza porque é o momento em que nós temos uma Europa como de concentração cheia de totalitarismos com certeza em que são os totalitarismos que dão problemas e os direitos humanos e os direitos humanos vêm focar numa coisa importante na altura que é o indivíduo exatamente mas os direitos humanos pecam em algumas coisas são muito importantes para o direito do indivíduo mas esquecem-se praticamente porque está lá escrito a palavra comunidade esquecem-se da comunidade esquecem-se do bem comum porque é o indivíduo o indivíduo o indivíduo e porque nesta altura é uma altura histórica em que nós temos o individualismo como o exponencial de tudo de onde nascem depois as escolas políticas do self-made man não é de que nós vivemos em bolhas não é e nós esquecemos esquecemos e a sociedade hoje em dia a quantidade de coisas que nós consumimos a forma como nós consumimos a forma como nós vivemos é um reflexo dos direitos humanos invertidos com certeza porque nós pensamos em nós pensamos nesta bolha e nós temos um ditado em português que é a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro e é mentira diga toda a gente é mentira porque a minha liberdade começa e termina onde começa e termina a do outro nós não vivemos em espaços isolados em que eu na minha bolha faço aquilo que me apetece porque eu não estou a tocar no outro mas o problema é que estamos a tocar no outro e não temos a noção disso a roupa que compramos a quantidade que compramos a quantidade que o consumimos de onde é que vem como é que vem como é que chega as escravaturas que estão ligadas a tudo isso portanto não existe liberdade individual em 2020 em 2020 tu tens o Elva tiveste várias cidades na Europa onde tens o Golban o Golban Giger que é a cultura de morangos e continuas a ter atividades humanas a Ângela tem ali uma pergunta que pode ser para o Bruno ou para mim ou para nós para nós todos o futuro da humanidade será a predisposição para aceitar o outro chuta a seguir vou lá eu a Ângela como é beja ai Ana Ângela 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 minha querida isto é daquelas perguntas muito complicadas porque isto é por isso é que temos que responder isto é aquilo que vale são as perguntas que valem quem souber isto vale milhões porque isto agora podemos já começar a investir isto é assim tipo bitcoin como não vamos a germinar é assim esse é aquilo que eu defendo que é o meu ideal esse é o ideal em que eu acredito e que eu quero acreditar e que eu todos os dias luto que eu todos os dias trabalho que eu todos os dias eu estou neste momento a gerir uma escola que tem 200 e tal alunos todos os bairros sociais aqui de Lisboa que todos os dias eu faço mentoria a praticamente todos eles e é isso que eu quero acreditar que eu consigo mudar a sociedade com a minha humildade e conhecimento e conhecimento eu estar com a disputa de 17, 18, 19 anos e de eu e de eu pá influenciá-los positivamente para qualquer coisa para mudarem a vida para perderem algumas das pulseiras eletrónicas que têm para poderem pensar que podem ter um bocadinho mais de dignidade no futuro e ainda que eu todos os dias eu chegue ao final do dia com a minha frustração que eu não digo que eu não conto a ninguém que vive dentro de mim que há resultados rápidos com a minha frustração com as coisas que acontecem no dia a dia que eu digo fogo podia ter feito mais podia ter melhorado mais mas eu todos os dias e quem vê minhas redes sociais e tudo isso é pá eu aponto todos os dias para a desconstrução construção desconstrução construção e é isso que eu tento promover e tento influenciar porque eu acho que essa de facto Angela é a nossa única possibilidade de sobrevivermos enquanto raça é nós conseguirmos encontrar aquilo que nos é comum e não sermos puxados por especialmente por movimentos que depois estão muito bem assegurados por muitos dos meios de comunicação para levarmos para os extremismos para nos focarmos nas diferenças para nos focarmos naquilo que nos separa e quando tu Nuno viajas ou quando tu Carolina viajas e tu dizes e pá mas vamos para lá mas essas pessoas que eu vejo na televisão que é tudo tão maluco e tudo tão diferente passam como eu querem que os filhos vão para a escola querem que os filhos tenham comida querem que os filhos tenham uma vida melhor do que tiveram e eu digo assim mas espera lá mas o que é que essas pessoas diferem de mim não é ok tem um Deus diferente tem uma roupa diferente sei lá mas nós esquecemos as prioridades é que são diferentes por causa das necessidades nós esquecemos do que nos é comum e é esse foco que eu acho dá-me a tua opinião já agora também sobre a pergunta da Ângela lembras-te da pergunta? dá-me disposição a aceitar o outro um bocadinho qual é o resultado eu vou responder com uma frase de um amigo meu que eu adoro que é a competência de criar futuro é a necessidade do ser humano sobreviver ou seja eu acho que a partir do momento em que nós criamos imaginário e criamos o imaginário e tangibilizamos no mundo do autismo eu acho que nós de alguma maneira só conseguimos ser otimistas se formos realistas certo e então posto isto para mim esperança é criar cenários criar possibilidades e eu tenho a esperança que verdadeiramente nós estamos num caminho melhor não melhor aceitando o outro respeitando o outro percebendo a origem percebendo a cadeia de valor percebendo as várias stakeholders e passar de stakeholder a shareholder e olharmos para a economia como uma ciência social e eu acho que isto é uma das coisas que eu acredito que o indivíduo tem responsabilidade mas a comunidade também e tu Nuno? a minha opinião é muito simples eu aprendi tudo o que sei não foi em viagem foi numa linha introspeção da budicidade o budismo para mim tem quatro, cinco planos que mudam a humanidade e que têm a ver com o futuro da humanidade o primeiro é pararmos de procriar este é o primeiro nós temos que parar de procriar porque nós temos oito mil milhões isto só suporta quatro ou três portanto como diz a sua santidade da Lama se queremos mudar a humanidade vamos parar de procriar mas não é parar aqui na Noruega que tem um filho de dez em dez anos temos que dar sustentabilidade governamental ao país neste caso em África ou à região porque em África porque a ideia da procriação tem a ver ou com os fiéis e com o rebanho ou então até com mãos para trabalhar foi isso que eu vi a minha ex-mulher tinha dez irmãs e dois irmãos quanto mais mãos mais a quinta mais mim etc, etc, etc portanto se queremos diria mesmo mudar a humanidade temos que parar de procriar na minha modesta opinião críticas de saúde sexual e reproducível exatamente o segundo passo por isso é que eu dizia ainda há pouco que a sexualidade é algo que tem que ser importante na escola porque se nós não educarmos a sexualidade dos mais novos não conseguimos lhe explicar não é dizer para de procriar isto não pode ser assim as pessoas têm que educar portanto a segunda parte que me parece primordial é aquilo que eu faço com os meus alunos de fotografia é ter compaixão aqui em Portugal ter compaixão é ter pena não tem nada a ver com isso eu não tenho pena se lhes tiver que dar na cabeça do olho claro e muito agora temos que ter moral temos que estar sempre ao lado deles porque cada pessoa é um mundo claro é um mundo independentemente de onde veio se tem dinheiro se tem camisa se usa etc portanto nós temos que ter aqui ponto número um parar de procriar depois ter compaixão e depois ter moral e termos no fundo uma missão aqui eu quando quis visitar todos os países do mundo não foi basicamente para dizer que era o melhor não foi para chegar aqui e poder partilhar com aquelas pessoas que não viajam que não podem viajar trazer-lhes culturas que eles pensavam que não existiam já que eu tive a oportunidade porque não tive porque eu venho de uma família extremamente modesta mas eu sempre acreditei e acredito we are what we believe trust yourself isto é muito simples nós temos que acreditar temos que estar dentro portanto parte número um ou ponto número um parar de procriar segunda parte a compaixão terceira parte acreditar em nós e termos amor próprio lutarmos porque lutar é extremamente não é dizer assim ah agora estou a fazer arquitetura ah ele deu-me 12 vou mudar para a joalharia não não nós temos que lutar trust yourself temos que ter força temos que aprender a saber ouvir o não e a construir com esse não um sim melhor não é desistir desistir é dar aos outros nem sentir rejeição exatamente portanto a minha opinião é exatamente essa Henrique Navas um jovem homem ou mulher quer realizar o seu sonho se aventurar a viajar pelo mundo que conselhos lhe daria? posso? claro deixam o Henrique creio que é um ex-aluno meu aqui do Museu do Oriente é mesmo que viveu muitos anos nos Estados Unidos e que eu lhe dei aulas a semana passada portanto é assim quem quer realizar o sonho da aventura e viajar para o mundo há três caminhos que são primordiais o primeiro é fazer o mítico Interrail as pessoas têm que começar pela nossa cultura não posso tirar o menino daqui agora e metê-lo ali na Somália ou no Congo ou no Nepal porque ele não vai perceber ele não vai entender portanto fazer o Interrail mas quando está a fazer o Interrail se puder parar vai trabalhar em hostels vai fazer couchsurfing vai estar com os locais e vai viver com os locais para perceber o que é que é viajar seguidamente se puder o conselho que eu posso dar é uma viagenzinha do mês numa ONG onde possa ser útil mas não é numa ONG a pagar para fazer voluntariado porque isso não existe isso é uma história muito longa isso é business isso é o vosso mundo até tenho medo de me ter nisso mas eu vejo pessoas dizer fazer voluntariado vou pagar a viagem vou pagar a comida vou pagar mas espera lá ser voluntário é um estatuto social eu já fiz voluntariado aqui na Expo tinha o Benjamim o menino que era angolano mas pronto não quero ir por aí porque aliás até o vosso mundo mais do que o meu mas começar por aí depois aventurar-se para um sítio não para a África África é o continente mais complicado para podermos viajar eu fiz Lisboa, Nigéria com o meu jipe daqui saí daqui parei na Nigéria vocês não imaginam a complicação portanto a partir daí temos que entrar num caminho que seria um pouco da América do Sul porque o idioma é importante eu não posso pôr um menino com seis anos ou sete metê-lo com o Salam Alec como a Bíblia Alá Acubá que ele frita da cabeça porque eu chego aqui ao metro e digo Deus é grande eu adoro Deus mas chego ao metro e digo Alá Acubá já sou terrorista portanto as pessoas têm que perceber que Alá Acubá simboliza que Deus é grande portanto as pessoas não podem criar estigmas portanto e tu não vais explicar a um menino que começou agora a viajar não o podes meter no Médio Oriente porque ele não tem pedalada para isso portanto tudo isto é um step by step exatamente como eu fiz a nossa conferência está a terminar deixo-vos também partilhar a vossa opinião o que é que recomendariam sobre um menino um jovem que o Henrique perguntou que também quer viajar ou a Carolina ou tu avança avança para mim o básico o básico para mim é sempre a perspectiva de quando fazemos uma viagem de percebermos tentarmos perceber o outro e colocarmos não porque nós quando fazemos viagens curtas nós praticamente não temos tempo a perceber basicamente nada vamos ser vamos praticamente sempre aos sítios mais turísticos aqueles são os mais os top 10 claro como não e vamos todos aos guias ver as mesmas coisas e a coisa que é fundamental é para já não sermos tontos e não dizer assim eu quero fugir a todos os guias e agora vão-me mandar para não sei para onde eu depois de ter trabalhado na Mongólia eu tenho imensa gente a dizer vai Bruno quero ir para a Mongólia e a Mongólia é dos sítios mais complexos para viajar o gobi etc porque é preciso ir com pessoas que sabem local staff é preciso claro é preciso fazer as coisas com muita calma ou seja nem devemos ser na minha muito humilde opinião não devemos de ir só para aqueles sítios mais 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 de resort nem devemos de ir para o extremo oposto para o aquilo que é o desconhecido total não é vamos viajar até Tegucigalpa e vamos dar uma voltinha na cidade portanto é preciso ter calma é preciso planear bem algumas coisas nós podemos planear outras nós podemos viver e podemos ir ao sabor do ventre mas tentar sempre ir com algum staff local há pessoas que conhecem para nos ajudarem ou seja temos um balanço temos um balanço de querer não queremos ser completos estranhos mas também nunca seremos completos locais e é saber fazer essa dança do ventre nas viagens é saber nos adaptar saber nos colocar e sempre pensar nos impactos daquilo que estamos a fazer naquilo que estamos a dizer e uma coisa que é não levarmos a nossa cultura como a cultura porque aí estaremos sempre a julgar os outros aí estaremos sempre a dizer a dizer assim 5 euros é tão barato então já viste é isso perfeito estes não sabem viver estes não sabem viver estes não sabem a religião deles é horrível não sei o que não é portanto é preciso ter calma ou seja a parte de nós percebemos que nós não devemos ser nem egocêntricos nem etnocêntricos nem eurocêntricos nós devemos ser cidadãos do mundo cidadãos e cidadãs do mundo e que os mobilitas e deveríamos mesmo ser porque é o que somos e peçam ajuda eu acho que é isso claro peçam ajuda falam-me dá-me a tua opinião o que é que recomendarias a um jovem é isto eu acho que é peçam ajuda oh Nuno há tanta gente hoje em dia com as redes sociais não há desculpa metam um post e digam olha eu quero ir a este país o que é que vocês fariam no meu lugar quem é que já lá foi o que é que já lá foi o que é que vocês fariam com os seus sítios a visitar tens alguém lá porque isto é fundamental é o local staff é o local staff só que o local staff já com o crivo de alguma pessoa que é a tua par não é eu acho que é muito mais confortável e eu acho que é isto eu acho que essa tua o teu término para mim foi fantástico porque tu levares a cultura daqui para lá e quereres impor e dizer assim que horas é tão barato é ofensivo é verdade é ofensivo meus amigos temos 5 minutos Bruno 1 minuto para ti uma mensagem queres dar um minuto também para ti e um minuto para mim muito bem tudo o que te apetecer qual é a tua mensagem a toda a gente que nos vai ver não agora mas depois claro isto vai ficar tanto no youtube como também no museu qual é a mensagem sejam humanos pensem pensem em vocês na construção do eu mas pensem sobretudo que nós somos finitos e a terra fica cá e os outros ficam cá e as novas gerações ficam cá e uma das coisas que eu aprendi nas aulas de geografia do décimo ano com o senhor professor António Morgado foi um daqueles que mudou a minha vida foi aquele que foi um dos grandes lemas do início da sustentabilidade foi basicamente tentar deixar este este planeta melhor do que aquilo que o encontramos e basicamente é isso é ter fé que ter fé ter uma boa fé e resiliência e lutar e não nos deixarmos levar por extremismos e deixar-nos levar por coisas feias vamos pelo aquilo que nos torna mais similares e não para aquilo que nos diferencia sim eu eu adoro ir à etimologia das palavras e ser pessoa significa ser no outro e a partir do momento em que eu sou uma pessoa e se é ser no outro eu acho que essa capacidade de nós hoje estamos perante uma situação a nível internacional ou seja é uma situação transpressal neste momento é uma situação global mas é uma situação que vai correr tudo bem e vai ter um término e assim sendo se vocês conseguirem ter esta possibilidade de viajar além fronteiras maravilhoso se não leiam os livros fazem-nos viajar e enquanto nós não podemos pegar no avião enquanto nós não podemos ir de bicicleta pedir boleia peçam por favor comprem vão à biblioteca o que vocês quiserem mas leiam e há livros que são verdadeiramente viagens ao mundo dentro e há outras que são viagens ao mundo fora e se quiserem depois recomendações teremos todo o gosto todos os treinos de certeza que temos livros que nos transformaram também para além de países sem dúvida e isto é ser no outro só antes de tu terminares em grande como sempre aquilo que eu se calhar digo é podem-nos seguir nas nossas redes sociais eu gostava se calhar de dizer isso basta procurarem a mim Bruno Neto que é BR1 Neto ou Bruno GM Neto podem-me procurar e podem-me seguir no Instagram e no Facebook porque lá eu estou sempre tal como a Carolina está a dizer a pôr coisas para refletir e tudo isso sim Carolina Almeida Cruz Facebook e LinkedIn o Instagram e Facebook eu não vou mas muito bem toca-me a mim fechar como abri um enorme prazer estar convosco aqui aqui para aqueles que nos estão a ver dizer-lhes never surrender never give up nunca desistam dos vossos sonhos sempre que precisarem sabem qual é o meu e-mail nunelubito arroba guemail.com LinkedIn nunelubito Instagram nunelubito Facebook nunelubito e estou cá para vocês para aquilo que precisarem foi um enorme prazer tê-los desse lado ter aqui estes grandes amigos agradecer ao Museu do Oriente por esta grande oportunidade onde fomos nós livres transparentes uma visão diferente que o Museu do Oriente tem sobre mim porque o Museu do Oriente normalmente quando venho aqui venho fotografar e agradecer-vos e que toda a gente que neste momento está a passar uma situação difícil com o Covid acreditem que a situação pode mudar como tu dizias fé temos que ter fé e temos que ter força muito obrigado obrigado a todos muito obrigado obrigado tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto